Opa! Tudo bem, gente? Aqui é o Radialista, gente de Alex Carioca, tudo bem com você? É você mesmo que tá aí no vídeo, tudo bem? Você que tá vendo o vídeo, obrigado pelo carinho. Gente, é falar a todos vocês que é comerciante, você que é dono de lojas pequenas e lojas grandes. É isso mesmo, você, comerciante, precisou de gravações porta de loja, então você tem qualidade em voz e, claro, promoção pra você é isso aí. São gravações de duas horas com música e vinheta, música e vinheta com um precinho pequenininho, viu? Então vale a pena conferir com a gente? Claro que vale, então vem pra cá, chama aqui no zap, aqui ó, na informação abaixo do vídeo, você vai ter qualidade em gravações com músicas atualizadas, isso mesmo, desde eletrônica, sertanejo, forró e muito mais, tá bom? Usando 70, 80 e 90 também, você tem aí a sequência máxima pra você. Música e vinheta, música e vinheta, pra você comerciantes grandes e pequenos portes também tá aí com a gente, tá bom? Então tá aí, fazemos vinhetas também pra carro do som, trielétrico e mais. Chamadas pra você ficar à vontade aí com a gente, então chama aqui porque tem qualidade pra você e carro de som também. Atenção, alugamos carro do som, trielétrico, personagens, cosplay e mais. Ó, robô Bobo B, robô de LED, pipoca, algodão doce, a pipoca retrô de cinema. Então, quer qualidade, bom atendimento e muito mais? Fazer ação à inauguração da sua loja? Chame aí, equipe de G Alex Carioca Show. É, eu mesmo estarei fazendo a festa de inauguração com a sua loja. Qualidade e preço, gente. Há qualidade acima de tudo. Então, sabe com quem vai fazer a qualidade do seu trabalho. E claro, a gente tá aqui pra te atender com todo carinho. Chama no zap e pode ficar à vontade aí. Tamo junto aí. Precisou? Só chamar. Uhul! 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 Obrigado.